A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos buscar na oração, meu caro ouvinte, o sustento material e espiritual das nossas vidas. Vamos restabelecer o equilíbrio. Vamos comungar com os valores divinos. Vamos manter esse vínculo natural para que as energias, para que a serenidade alcance aos nossos corações, às nossas mentes. E esses valores possam nos nutrir de tal forma que seja o pão da vida, estabelecendo assim a saúde mental, a saúde integral de nossas vidas. Vamos encontrar na oração, esse recurso de conexão com a divindade, porque faz parte das leis naturais. Você sabe que a oração pode ser estabelecida por diversos níveis diferentes? Vamos esclarecer esse conceito. No livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, no tópico Matéria Mental e Matéria Física, Vamos encontrar a explicação para esses níveis de oração. André Luiz esclarece. Em posição vulgar, acomodados as impressões comuns da criatura humana normal, Os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais, nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais se iam os de atenção ou de tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então, meu caro ouvinte, veja que existem as ondas com característica de extensão longa. Essas ondas, elas não se propagam de forma tão ostensiva para horizontes do mundo espiritual. Então, ela produz uma luz pequena, produz uma conexão baixa. Mas se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas? Nos casos das dores indizíveis às laboriosas e acuradas concentrações de força mental ou às súplicas aflitivas no domínio dos pensamentos, esta emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente, semelhante aos que se aproximam dos raios gama. Então, veja a função da emoção, a função profunda, às vezes, da experiência dolorosa que vivemos, produzindo, então, essa predisposição para que emitamos pensamentos de raios, de ondas, de frequência muito grande e de extensão das ondas, entre elas, muito curtas, propiciando, assim, uma extensão extraordinária de alcance no mundo espiritual. Assim, considerando, a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos, aqueles que regem as associações atômicas, na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo. Então, veja, meu caro ouvinte, como a dor tem a sua função, como a experiência, o desafio, a adversidade da vida vem nos convidar a fazer nascer dentro de nós mesmos recursos extraordinários de potencialização nos momentos de súplica, quando associamos a emoção, o sentimento, a fé, a veracidade das nossas intenções em busca da explicação, do consolo, da possibilidade de nos sentirmos fortalecidos por esse pão da vida através da oração. Sim, a oração, ela tem um poder imensurável. A oração, ou prece, tem esse poder, que não é passível de medição, uma vez que ela é a chave que abre as portas do infinito. Registre-se, desde logo, que a prece pode ser feita de vários modos, articulado ou em silêncio. Por exemplo, e em qualquer lugar, no nosso quarto de dormir, no transporte coletivo, no trabalho, na rua, seja onde for, enfim, o resultado será exatamente o mesmo. Porque existe isso, meu caro ouvinte, a condição de estado de prece que todos nós podemos estabelecer, mantendo uma condição natural de vigilância, de meditação, de observar tudo o que está ao nosso ao redor sem obrigatoriamente fazer parte desse conjunto, sem incomungarmos desses valores, sem nos predispormos a reações intempestivas, que vão nos possibilitar, então, esse estado natural constante. E muito importante destacar, independente de forma, por quanto os espíritos sempre disseram, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica na edição da FEB, quando vai falar sobre a oração. De tal modo que cada um de nós pode orar, utilizando o vocabulário do seu dia a dia, sem qualquer ritual, sem qualquer formulário, em verdadeira conversa informal com Deus. É o que Agostinho nos ensina também, quando diz que é melhor falar com Deus do que falar de Deus, nosso Pai Celestial, com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Mestre, irmão e amigo presente, companheiro de todas as horas, o ser mais perfeito que até agora habitou o planeta Terra, modelo e guia da humanidade, ou ainda com o nosso Espírito Protetor, aquele anjo guardião com quem devemos comungar, com quem devemos estabelecer conexão e receptividade, que pertence a uma ordem elevada e cuja missão é a de um Pai com relação aos filhos. Há de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então vamos fazer isso, meu caro ouvinte, ao acordarmos, já estabelecer essa conexão e oração com o Pai Celestial, passarmos o nosso dia atento, buscando os interesses particulares da reflexão, do exercício natural das nossas práticas materiais, mas sem esquecermos dessa nutrição constante. Claro que quem preferir poderá, por exemplo, se utilizar de uma prece já pronta é o caso da oração dominical em que Jesus ora ao Pai Nosso e que se encontra muito bem explicada também no Evangelho segundo o Espiritismo. O mais importante é que a prece brote da alma, da mais profunda intimidade de quem ora e com o pensamento voltado exclusivamente para o ato de orar. Que não haja repetição pura e simples de oração decorada, porque aí seria a reza. Essa que é a diferença de repetir palavras que nós não estamos conectados de coração com aquelas que nós produzimos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pedidos, da nossa busca por essa comunhão. Então, seja feita com concentração, com confiança, com sensibilidade, com amor na mente e no coração e com muita fé. Vale a pena reproduzir a insuperável definição de Allan Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Sim, porque usando das palavras que o nosso coração possa brotar, possa produzir, nós estamos usando o recurso racional para entendermos o significado daquela palavra e, portanto, fazer vibrar de forma clara e precisa a comunhão com o Pai Celestial. Ainda em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que existe, entre inúmeras outras, essa importantíssima informação com a seguinte orientação. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorre a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades ou a volver ao caminho reto se deste se afastou. Então, esse é o objetivo de nos mantermos conectados com a espiritualidade superior através da prece, fazer com que os recursos possam nutrir o nosso ânimo e, a partir daí, realizarmos o concurso natural do nosso livre-arbítrio para que estejamos sempre felizes diante das nossas escolhas, observando sempre a condição de causa e consequência. Vamos continuar com esse processo de entendimento da oração no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa e nesse mês nós estamos nos aproximando das festas carnavalescas e não cansamos aqui de recomendar não só a leitura como a reflexão o estudo e também a nossa participação de inúmeras casas espíritas que vão realizar estudos onde nós podemos participar comungar desses valores e oferecer recursos das energias dos nossos pensamentos da comunhão dos valores da prece para que a espiritualidade superior possa auxiliar aqueles que estão realizando excessos e estão se comprometendo com os valores da vida então a recomendação continua sendo o livro Nas Fronteiras da loucura de Manuel Filomeno de Miranda psicografia de Valdo Pereira Franco que logo no seu capítulo 1 vem estabelecer resposta a oração e nós hoje estamos falando da oração como é que a oração aconteceu e como que ela foi usada como recurso de energia para a espiritualidade superior alcançar os objetivos então Manuel Filomeno de Miranda escreve as horas avançavam num recrudecer de atividades fazendo recordar um campo de guerra em que os litigantes mais se compraziam em ferir malcinar e destruir frente de batalha sem dúvida em que se convertia a cidade naqueles dias cujo ônus lhe pesava cada ano em forma de maior incidência na agressividade na violência nos desajustes socioeconômicos lamentáveis outros sim o nosso centro de comunicações registrava apelos e notícias de várias ordens de onde emanavam as diretrizes para o atendimento dos casos passíveis de ajuda imediata os outros ficavam selecionados para ulteriores providências quando diminuíssem os fatores desagregantes do equilíbrio geral então veja que a espiritualidade superior nesses momentos do carnaval permanece atenta qualquer um que realizar tentativa de comunicação pela oração impedido por aqueles que se encontram vinculados aos processos de excessos escabrosos das sensações buscando recursos anestesiadores da consciência nós podemos contar com esse concurso e a oração vai ser essa energia pessoas sinceramente afavoradas ao bem enviavam pedidos de ajuda e intercediam por familiares a um passo de tombarem nos aliciamentos extravagantes e fatais então é assim meu caro ouvinte nós não precisamos bater de frente com as pessoas que desejam realizar o uso do seu livre-arbítrio e buscar os excessos que ora se apresentam como oportunidades infelizmente mas nós podemos orar podemos pedir a espiritualidade superior que interceda em favor dos nossos familiares amigos ou conhecidos os seletores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias então veja que a espiritualidade superior está pronta está atenta eles não perdem tempo criticando maldizendo condenando ninguém eles se propõem ao auxílio e trazem aparelhagens específicas para acolher recursos energéticos que associado ao fluido cósmico universal e aos recursos ectoplasmáticos com o pensamento daquele que fez o pedido servem então de conexão para o auxílio neste comenos dedicado ao auxiliar do benfeitor incansável que é Bezerra de Menezes trouxe-lhe a informação de que fora captada uma solicitação veemente de urgência a ele dirigida nominalmente e que os seletores pelo tom vibratório com que se fazia emitida expressavam a necessidade de suas imediatas providências anotado o endereço da requerente fomos convidados a acompanhá-lo a fim de aprender a auxiliar conforme a circunstância a residência agradável em área distante do boliche do centro da cidade de onde partiu o apelo apresentava do nosso lado irradiações mentais equilibradas e parecia erguida sobre os alicerces da honradez e do sacrifício então veja como é importante cada um de nós estabelecer essa comunhão com o mundo espiritual realizando o culto do evangelho do lar realizando a nossa oração particular buscando os recursos do bem para merecermos essa assistência embora o narrador do desfile apresentado nos aparelhos de televisão da vizinhança ligados em alto volume se adentrasse pela casa àquela hora da madrugada o ambiente ressumava a harmonia dirigindo-nos a ampla alcova deparamos com uma senhora de pouco mais de meio século ajoelhada orando a ausência de espíritos malévolos e viciosos deu-nos a notícia do tesouro das virtudes de que era portadora a suplicante acompanhando a atitude de respeito do amigo e protetor espiritual ouvi-o dizer minha meia voz sintonize na faixa mental da nossa irmã e ouçâmula percebi que ela irradiava a luz opalina que variava para o tom azul violáceo denotando a sua perfeita consciência espiritual na prece afervorada não me fizera da satisfação de detectar-lhe a luminosidade quando a ouvi como ouvido expressar eu reconheço meu senhor a própria inferioridade e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro não faço porém por mim mesma senão pela minha filhinha que me confiaste e não tenho sabido amparar ao referir-se a filha e esterilizar o clichê mental da jovem foi sacudida pela emoção mais forte de dor e de piedade eu sei que vossas leis são sábias prosseguiu na mesma vibração de humildade e submeto-me resignada aos impositivos da vida e assim essa senhora teve a sua prece atendida porque ninguém fica sem os recursos do mundo espiritual quando realizamos uma prece de coração então chegou a hora meu caro ouvinte de você ouvir a mensagem ao seu coração mensagem ao coração senhor quando alguém estiver em oração referindo-se a caridade faze que este alguém me recorde para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável dizem que sou moeda insignificante sem utilidade para ninguém contudo desejo transformar-me na gota de remédio para criança doente atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa no entanto aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cátrio do infortúnio refletindo na morte afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezo talvez não saibam que certa vez quando quiseste falar em amor narraste a história de um dracma perdida e reportando-se ao reino de Deus tomaste uma semente de mostarda por base de teus ensinos faze senhor que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e para que me compreendam a capacidade de trabalhar dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no templo de Salomão entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário e conta-lhes que me viste em abençoar condições do próprio coração nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém mei mei para o seu coração meu caro ouvinte psicografia de Francisco Cândido Xavier personificando a oração que a oração seja esse recurso refazedor de confiança no mundo espiritual porque o mundo espiritual pode intervir e auxiliar aqueles que desejamos a quem pedimos para que restabeleça o concurso natural do equilíbrio do despertamento dos valores do bem sem as ilusões sem os excessos sem as anestesias de consciência para que ninguém seja resultado do prejuízo das intempéries das sensações dos impulsos das ilusões da vida então façamos da escolha consciente dos valores do amor de Deus em cada uma das nossas existências a possibilidade de viver em paz com saúde com equilíbrio e que todos aqueles que nos rodeiam que ainda não compreendem esses valores não recebam de nós a reprovação a condenação ou a crítica mas o amparo acolhedor e a nossa segurança pessoal expressa em magnetismo de confiança pela oração ao mais alto que Deus nos abençoe nos fortaleça nos proteja um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto